O que tu acha desse lance do... não tá tendo debate na TV, né? Não tá, porque o Russomano e o Bruno Covas, eles estão na frente, nas pesquisas, e a pessoa fala, não, então se eu tô na frente eu não quero debate. Entendeu? Porque, é claro, o cara não quer fazer debate pra não se expor, enfim. Aliás, nós estamos numa campanha, né? A democracia precisa de debate, é importante, enfim. Tentando fazer com que eles se convençam. E aí as emissoras que marquem. Entendi, as emissoras não estão marcando. Não, a emissora fala o seguinte, porque existe uma regra que você tem que convidar todo mundo no debate que tenha pelo menos 5 deputados, se eu não me engano e tal. Então, quando você faz, dá 13 caras, 12, o debate fica chato mesmo, porque você fala, espera uma hora e pouco pra outro cara falar, aí você fala de novo, 15 segundos, 17 segundos e tal. Então, o debate legal é aquele do segundo turno, lembra? Eu e Dória, pá, 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 o cara vai vendo, sinceridade, quem que tá mais, enfim. Mesmo assim, há de se argumentar que o formato de debate, até com 12 pessoas, não é o melhor possível, né? Rolou o Trump versus Biden lá e foi ridículo, parecia duas crianças no colégio. Foi ridículo, mas dali deriva. O cara fala, pô, esse cara tá completamente fora de si, o jeito dele falar, não deixar o outro falar, aquele jeito autoritário, passa. Mas é meio esquisito, né? Os dois líderes da humanidade praticamente terem um comportamento infantil numa ocasião tão importante. Mostra a situação que a humanidade tá. É. Não é? A política...